Oi gente, tudo? O vídeo de hoje é pra enfim mostrar pra vocês os meus presentes de aniversário que vocês me pediram bastante e eu resolvi juntar comprinhas e recebidos os últimos assim que também tinha pouca coisa, mostrar tudo junto. No total fica bastante, então eu vou tentar ir mais rápido, tá? Então não reparem se eu estiver falando muito rápido. E se vocês quiserem ver resenha de alguma coisa, tipo de maquiagem que eu mostrar, aí vocês me pedem e eu faço separado, beleza? Vou começar com os desenhos que eu recebi aqui em casa já tem um tempo e eu acho que eu não mostrei em vídeo, que é esse pôster aqui da Marta. Eu vou deixar o nome da loja dela passando aqui porque o trabalho dela é muito legal e eu vou atrás de moldura porque eu quero fazer uma parede aqui da sala só com essas artes e desenhos que vocês fazem de mim. Então, se você fez um e quer me mandar de mim, do Alê, das meninas, enfim, se vocês quiserem me mandar, eu vou deixar a caixa postal aqui no box de informação. Vai ser um prazer imenso ter um trabalho de vocês, ainda mais em homenagem a gente na minha casa. É muito especial isso. Então eu quero mostrar mais um que eu recebi, que esse foi do Felipo, de pontilismo, né? Então eu tenho que ir atrás da moldura pra eles. E aqui é um outro tipo de arte, né, gente? Que eu recebi da Bru, esse eu recebi lá na caixa postal. Olha que coisa mais amada do mundo. Eu postei foto no Instagram. todo mundo. Tem até o Nanelson, gente. O Nanelson tá na casinha nova dele, ele tá muito, muito, muito bem. Eu tenho acompanhado direto. E ela também mandou esse patch aqui, assim, amorche, amorche. Gente, isso é muito legal porque tem tudo a ver com a gente, né? Enfim, é muito especial. Quero agradecer muito, gente. Então, quem quiser mandar, fica aí aberto pra vocês. Mostrar pra vocês uma coisa que as meninas receberam. É a Tiff, ó, vem até com o nome delas aqui, coisa mais amada. Da Pet Care, que é um aplicativo que reúne, tipo, tudo o que você pode precisar pro seu pet. Pra dar banho, pra tirar foto, pra passear, ou pra comprar roupa, comprar comida. Enfim, tem todos esses lugares nesse aplicativo. Você encontra tudo lá. Então, é muito interessante. As meninas aprovaram. E o presente que eles mandaram foi muito criativo, muito legal. Eu quero mostrar pra vocês. Eu filmei no dia. Quero que vocês acompanhem um pouquinho da festa que foi quando chegou aqui em casa. E olha tudo que veio mais legal ainda. Bolinha com sininho. E elas estão interessadas no plástico. Eu mereço. Linkadinho pros cachorras. Uma cerveja pra cachorro. Olha isso, gente. Sem álcool, rico em fibra, sabor carne. Tem que esconder isso aqui do pai delas, né? Porque... É esse leitinho sem açúcar e sem lactose pros gatinhos. E aqui tem petiscos. Ah, não! Eu não tinha... Não creio! Qual será que é isso? Esse tá dentro do saquinho. Não conseguiu o que é. Ai, que gracinha. Eu amo. É um bolinho. Eu acho que esse é salgado. Ai, meu Deus. Então é isso. Muito obrigada, pessoal do Pet Care. A gente adorou, de verdade. Agora eu quero mostrar uma outra caixinha que chegou aqui há poucos dias. Até acho que foi sexta, agora é o sábado. Da Bella Femme. Que eu já uso. E vocês sabem, já viram... Vem nas minhas fotos. Eu tenho um batom líquido vermelho que é um escuro, assim. Que é o meu vermelho mais amor da vida. Quase batendo com o Rubiu ali. E é da Bella Femme. Então eles me mandaram aqui dois batons. Taste Matte Fruit. Fruit? Fruit. Que eles são cremosos e possuem cobertura impecável. Eles têm seis cores maravilhosas, cada uma com o aroma correspondente. Então aqui, ó, o roxo é de uva e tem cheiro de uva. Vermelho é de morango e tem cheiro de morango. E eles realmente são bem cremosos, mas eles têm bastante cor, assim. Bastante cobertura. A base líquida profissional, que eu ainda não testei, tá? Mas ela é na cor 01. Eu tô torcendo muito pra que dê bem certo. Acabamento Matte. Quero muito usar. Eles mandaram um lápis chanfrado de sobrancelha. Então eu tô curiosa pra testar esse daqui também, porque eu gosto bastante dessas coisas de sobrancelha. E eu gosto quando é lápis, coisa assim, porque vocês sabem que eu não tenho muita habilidade com sombra. Aí veio um lápis muito bonitinho da Bela Femme. E veio este batom líquido matte de aniversário. Muito obrigada, pessoal da Bela Femme. É óbvio que é o meu preferido de todos, porque, né, vocês parecem que me conhecem. A cor é o número 6, então é matte líquido. Eu gosto muito dos batons matte líquido deles. De verdade. As cores são absurdas. E esse eu passei aqui, ó. Parece preto, parece marrom, parece vinho. Ele lembra muito a cor do GTS, da Dylos, que é impossível de usar porque ele craquela, porque ele mancha. Então, eu tenho minha solução. Muito obrigada, pessoal da Bela Femme. Eu adorei. De verdade. Próximo, sem respirar, sem respirar. Gente, da G.E.U. Eu recebi umas coisas da G.E.U. e eu já não tenho mais certeza do que eu mostrei pra vocês e o que não. Eu sei que esse aqui eu ainda não mostrei. A G.E.U. me mandou esse coletinho de pelinho aqui, preto, que eu não tinha preto, gente. Meu Deus. Muito obrigada, G.E.U. Sabe que eu adoro, né? Vai ter vídeo sobre meus casacos e coletes de pelinho. Aguardem, tá? Vai entrar essa semana, no máximo, na outra. Vou deixar o Instagram da G.E.U. passando aqui e o link do Facebook no box de informação. E aí tem dois piercings. Um eu sei que eu não mostrei aqui ainda, que é esse daqui, ó. A G.E.U. vem de piercing tanto fake quanto pra furo mesmo. E, assim, eu gosto dos piercings dela porque eu recebi alguns que não dá pra usar e os que ela vende são baratos e dá pra usar, sim. Não fica perdendo cor, não machuca. Então, não infecciona o seu furo, enfim. E esse daqui que eu não sei se eu mostrei já ou não. Tá? Ele é muito lindo. A pedra dele é escura. Esse talvez eu tenha mostrado, mas, enfim. Né? Rapidinho aqui. E aí tem os batons de bala da Queen. E, de novo, eu tô em dúvida da cor que eu tenho que mostrar. Se é esse ou é esse. É esse. Eu recebi mais três batons mate de bala. Aconteceu um pequeno acidente. A Lolita roeu, mas ela não conseguiu estragar nada, graças a Deus. Então, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui é a cor número oito. Ele é bem aberto, ele é bem vermelho. Esse daqui, tá? E ele tem uma cobertura bem legal, ó. Pode ver. Eu acho que ele é mais pigmentado do que esse. E aí, o outro é esse daqui, né? Que essa é a cor número quatro. Que é esse daqui que vocês viram. Tem já um fundo meio rosado, né? Também é muito bonito. E, por último, esse que é o número seis. Que é um roxo. Que eu passei aqui. Esse daqui, gente. Olha que roxo mais lindo. Então, Geo, muito obrigada, tá? Eu adorei todas as cores. E a Lolita não conseguiu destruir. Olha o que ela fez, na verdade, gente. Sorte que ela decidiu comer a tampa desses. Porque, enfim. As gatas derrubaram a sacola. A cachorra tirou a sacola com os batons. Enfim. Então, esses são os de bala. E aqui eu tenho uns líquidos pra mostrar. Tem esse da Queen. Que eu amei. Eu achei incrível. Tá aqui, ó, gente. Ele passadinho aqui. Eu gosto demais. Tem um vídeo aqui mostrando os batons de bala e o líquido da Queen que eu tinha. E eu gosto muito. Eu acho que ele é muito fácil de aplicar. O cheiro é muito bom. E que ele... Quando ele sai, ele transfere tipo pozinho. Então, não faz aquela lambreca. Gosto demais. Então, eu amei. Essa cor eu não sei, gente. Esse é o vermelho. Tá? Vermelho. Líquido mate da Queen. E daí a Gio me mandou esses dois aqui que são muito amor da Ricoche. Eu não tinha usado nenhum nude da Ricoche. E eles são tipo nude, né? Tem um pouco mais claro que é a cor nude rosado, que é esse daqui. Que é este tom aqui. Olha que diferença. Parece que ele secou e ficou mais escuro. Ele tem um fundo mais cinza, mais roxo, assim, sabe? Eles parecem tão parecidos, não parecem parecidos. E esse aqui, que é o Charme, que é um pouco mais escuro quando você passa. Ele, na verdade, ele fica mais marrom. Tão vendo? Então, eu gostei demais das duas cores. Eu não conseguiria escolher um só dos dois. Eu gostei muito mesmo. Gio, muito obrigada. Agora, vamos para o próximo. Esse aqui foi um presente que eu ganhei. Ai, meu Deus, gente. Não sei o que eu olho. Pra onde que eu olho? Tá. Eu ganhei esse presente da minha amiga. Esse, na verdade, no dia de aniversário, que minha amiga foi para Cancún. Ela trouxe esse presente para mim, a Ali. E essa tequilinha, olha que coisa mais linda. E o Ali disse que é uma das dez melhores tequilas do mundo. Não sei. Mas não vou tomar pra não estragar. Mas a Aline comprou uma garrafa grande dessa, eu vou tomar a dela. E essa caveirinha aqui. Eu tenho uma rosinha na minha mesinha lá atrás. Vou colocar junto. Olha que coisa mais amada, gente. Eu vou colar ela, né? Porque eu tenho que colar as coisas aqui em casa. Senão as gatas derrubam, quebram. E aí eu choro. Não é mesmo? Gente, outra coisa. Eu participei da promoção da Candice, que ela tem de vez em quando aí, né? E era pra trocar um batom lá. Você leva um batom velho, troca por um novo. Eles restringem, eles colocam umas cores lá. E eles sempre... Eles costumam colocar as cremosas, né? Então eu escolhi um vermelho cremoso. Porque parece que tá com gloss por cima. Eu tava com uma vontade disso, não sei porquê. Então eu peguei esse, que é o VV, tá? Bem vermelho, bem cremoso, bem brilhoso. Ó. Tão vendo? Na boca parece que... Só que me dá um pouco de aflição, porque eu tenho aflição de batom cremoso. Porque eu tenho a impressão que vai escorrer. Mas a cor é muito bonita. Muito legal. Fica com uma benção assim, ó. Então esse eu troquei na promoção. Um presente que eu ganhei de aniversário de uma amiga minha, a Anne. Por isso que eu demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo. Porque ela tinha pedido e não tinha chego ainda. E eu nunca tive um desse. Então eu queria mostrar, não é mesmo? Ela me deu um batom da Lime Crime. Pois é, gente. É o Black Velvet. Quando eu vi a foto desse batom há mil anos atrás, eu falei... Cara, eu queria tanto. Mas eu nunca comprei, não é mesmo? E aí ela me deu. E o que me falaram é verdade. A textura do batom da Lime Crime é muito diferente. Ele é líquido mesmo. Aqui os batons são mais cremosos, né? E isso aqui foi com uma batidinha só de pincel. Ficou assim. Ele é muito pigmentado, não fica manchado. Só que eu achei que ele não fixa da forma que eu achei que ele fixaria, sabe? Mas ele tem um cheirinho de baunilha maravilhoso. Ele é lindo. A embalagem é linda. Tô apaixonada. Isso mesmo. E aí a Anne me deu esse perfume. Só vou mostrar pra vocês que minha mãe me deu também. Mas assim, eu tenho um probleminha. Eu não compro perfume, gente. E eu só ganho perfume da minha mãe. Então dessa vez eu ganhei um da Anne. E ela acertou porque ele é doce. Eu amo perfume doce. Olha que gracinha. E eu não sei que marca que é. Veio de fora, se eu sei isso. E é Pink Sugar. Sugar é o nome dele. Ele é muito doce. Meu Deus do céu. Ele é muito gostoso. Enfim, esses dois eu ganhei da Anne. Muito obrigada, amiga. Aí, gente, vem essa daqui. Eu tô falando há anos na minha wishlist que eu precisava de uma bolsinha assim. E eu nunca criei vergonha na cara pra comprar. Esse ano eu ganhei das minhas amigas. A Pê, a Dé, a Gi e a Janice. Elas me deram. Ela é do Alexandre Kovic. Elas compraram aqui na C&A. E ela é cheia de divisória por dentro. Bem bonitinha. Tudo muito bem acabado. Sabe? Bem de qualidade mesmo. Muito legal. Então, já usei no dia que eu ganhei. Sim, já usei no dia que eu ganhei. Que sou dessas. Muito obrigada, meninas. Eu amei. Tava super precisando. Vocês sabem disso. Agora, vamos pro presente do... Vou falar da Lê, que tá aqui em cima, tá? Foi o seguinte. O Alexandre me deu a Elastic Boot da Melissa. Eu escolhi nessa cor aqui. Que, às vezes, parece meio branca nas fotos. Mas ela é mais nude, né? Como vocês estão vendo. E ela é transparente. Eu achei ela muito legal. Eu achei que eu teria mais facilidade em combinar. Mas eu percebi que eu tenho mais coisa branca do que nude. Daí, branco pra mim conflita com o nude. Ai, não sei. Coisa da minha cabeça. Então, eu ainda tô me adaptando pra conseguir fazer mais looks com ela. Mas ela é muito legal e muito confortável. Eu acho ela muito diferente. Muito bonitinha. Muito legal. Muito legal. Então, a Lê me deu esse. E aí, a gente passou no shopping no dia do meu aniversário. A gente foi jantar no Outback. E a gente foi na Forever, que minha mãe falou pra eu escolher um presente lá pra mim. E eu acabei achando uns brincos dele. E ele me deu os brincos também. Sempre falo pra vocês que Forever, de vez em quando, tem uns Max. De vez em quando, tem uns que são dourados, lindos. Esses não são Max e Max igual o meu. Mas é aquele outro que eu tenho. Mas ela é grande. E ela é muito linda, muito niga, muito rica. Sei lá. Amei. E eu acho que cada brinco foi R$29,90. Não foi super barato, mas são muito bonitos. E esse aqui, gente. É muito difícil ver um brinco indiano mesmo. Dourado. E eu acho que esse brinco vai ficar lindo dentro de alargador. A Pei que falou aí. Acho que é real. E talvez alargadores estejam vindo por aí. Enfim. Ele é muito bonito. Tô apaixonada. E o Alê me deu os dois. É legal combinar ele com o piercing indiano. Combinar. Pôr ele aqui. Não, combinar ele com o piercing indiano. Acho que fica bem bonito. E aí o Alê me deu isso. Aí. Só que isso. Uma outra coisa chegou antes de surpresa. Mostrei fora de ordem. Chegou aqui em casa uma caixinha. Ele lembrou de uma coisa que eu queria muito. Que eu falava bastante. Que eu não conseguia achar. E ele foi atrás da Pei, minha amiga. E ela ajudou ele. Eles conseguiram achar um lugar. Vendendo batom branco. E aí. Então Pei. Se você estiver vendo esse vídeo. Por favor. Se tiver o link. Deixa aí. Nos comentários. Se alguém quiser. Daí consegue ver. O nome da minha amiga é Pedriane. Se ela comentar. E vocês já conseguem ver o link. Porque eu não tenho ideia de onde é. E não tem marca. Ó gente. Então foram os dois que conseguiram. O Alê conseguiu fazer essa surpresa maravilhosa. Me surpreendeu demais mesmo. Não. A surpresa não surpreende. Então ele me surpreendeu muito. Porque ele lembrou de uma coisa que eu queria de verdade. E o batom é muito legal. Muito legal mesmo. E ele fixa muito bem na pele. E ele cobre legal. A boca tem que estar bem hidratadinha. Mas eu achei ele muito legal. Eu queria tanto gente. Tô tão feliz. Enfim. Aí. Como se não fosse o suficiente. Né. Por livre e espontânea pressão. Semana passada a gente foi na Renner. E tinha. Eu fiz uma pesquisa muito grande. Desse casaco. Eu vou contar detalhes melhores. Melhor no vídeo. Que eu vou mostrar todos os meus casacos. E colete de pelinho. Mas enfim. De todos os lugares que eu vi esse casaco. Casaco mesmo. De pelo. Na Renner. Tinha. Tava a mesma média de preço. De outros lugares. Mas tinha só uma cor. Do mesmo modelo. Que era essa cor. A mais bonita. Que tava mais barato. Tava R$199. Então. O Alê acabou me dando. Esse casaco também. Olha o movimento dele gente. Olha o brilho dele. Ele é maravilhoso. Eu quero usar ele todo dia. Já usei. Já. E eu amei demais. Então amor. Muito, muito, muito obrigado. Né. Por mais esse presente. O Alê e minha mãe. Eu até perco as contas. Porque é toda hora. Né gente. Normal isso né. Não é normal. Então tá. Então é isso. Tá. E daí teve mais uma coisinha aqui. Que eu vou mostrar. Que a gente comprou. Na verdade. No mesmo dia do casaco. Mas isso eu tava indo pra comprar mesmo. Então isso eu vou contar como compra a minha. Que foi essa calça de moletom. É tipo aquelas. Dogging. Jogging. Sei lá. Pants. Que é uma calça meio Cyroel de moletom. Né. Então eu quero pra usar com salto. Pra usar com tênis. Pra fazer looks muito malucos. E eu já tenho uma vinho. Então eu queria uma preta. Porque fica mais fácil de combinar com os meus calçados. Sabe. Paguei R$59,90 nela. Peguei a GG. Porque eu gosto de usar ela de cosalto. E assim eu consigo. E também ela não é muito comprida. Sabe. A outra que eu tenho é masculina. Então ela até sobra na barra. E essa fica subindo na canela nesse frio. Mas ela fica bem larguinha e tal. E dá até pra usar de cosalto como eu gosto. Mesmo não sendo de cosalto. Né. Agora mais uma comprinha. Já faz um tempo. Eu peguei na C&A. E eu acho que eu já postei algum look pra vocês com ela. Isso aqui é uma calça flare preta. Básica. É. Básica não. Bandagem. Ó. Ela tem tecido de saia bandagem. Sabe. Então ela faz o corpo ficar uma coisa de louco. Fica muito bonito, gente. Muito bonito. Só que ela foi feita por uma pessoa gigante. Porque eu tive que comprar a P. E vocês sabem que eu tenho bunda e tenho coxa. Enfim. Tive que comprar a P. Senão ficava caindo da minha cintura. E ainda sobrou um monte de barra. Tá dobrado aqui. Mas tem um monte de barra. E eu tenho que mandar fazer. Porque eu gosto de usar calça flare com botinha. Com coturno. Tá. Então eu tenho que fazer a barra pra usar mais ela ainda. Mas já usei várias vezes. Ela é fantástica. Outra coisa que eu ganhei. Acelerada. Acelerada. Foi essa calça que eu ganhei. Essa legging da Pri. Eu vou deixar o Insta da Pri aqui agora também. Ela é a mulher do Tiaguinho. Que põe o piercing. Que tem o estúdio. E ela tá vendendo essas leggings. Que são aquelas que seguram também. Que fazem sua bunda ficar assim. Sabe. Mara. E não é transparente. Então assim. Acho que normalmente as pessoas usam pra academia. Mas eu não. Eu gosto de usar. Pra vida. E tem essa estampa meio ticanona. Assim ó. Rosa, diamante, escrita, ticana. Tem a mulher chorando aqui ó. E tem um detalhe. O outro em vermelho aqui embaixo. Tá embolada porque eu já usei. Mas ainda não fotografei. Porque eu tava sozinha. Não consegui fotografar. Enfim. Eu sei que a Pri tá vendendo a R$85,00 essa calça. Tá? Eu vou deixar o Instagram. Então que vocês conseguem ver as outras estampas. Que são estampas bem malucas. Ok? Aí vocês conseguem ver. Pri, muito obrigada amiga. E essa calça que eu comprei aqui. Que eu falei da C&A. Eu paguei R$89,90. Mas tem outros modelos mais básicos lá. Só que daí são de tecidos mais molinhos. Eu acredito que marque bastante daí. Por R$59,00. Na C&A isso. Tá gente? Aí agora. Presente de mamãe. Mamãe me deu um presente. Aquele negócio que eu falei. Não compro perfume. Minha mãe me deu. Gosto muito de perfume doce. Amo esse perfume. Eu gosto do Egeo Dout. Egeo e o chocolate. Egeo. E aí minha mãe me deu esse. Agora que voltou. Boticário. Tinha voltado. Não sei se foi ilimitado. E obrigada mãe. Porque se você não me der perfume. Eu vou ficar só com cheiro de sabonete. Porque eu não sei qual que é o meu problema. Não tenho coragem de comprar perfume. Não sei gente. Então obrigada mamãe. Aí o que mais mamãe me deu? Mamãe me deu o meu vestido. Vocês já viram ele no look aqui. Jovens bruxas só que velha. É um vestido muito coringa. Da Forever. Ele tem um comprimento. Midi. Sabe? É meio inesperado. Para o formato. Para o modelo dele. Porque ele fica todo justinho no corpo. Mas ele é midi. Então ele fica lá no meio da canela. E eu acho que ele é muito. Versátil que fala. Dá para usar ele com qualquer estilo. Ele é muito coringa. Dá para misturar mesmo. Dá para ficar toda. Dá para fazer a linha mais briguete. Mais senhorinha. Mais descolada. Dá para usar com tudo. Esse vestido. Então eu estou apaixonada. Já usei algumas vezes. Ele apareceu no look. E foi R$39. Eu sei o preço. Porque eu estava junto. Eu que escolhi. E é daquela linha da Forever que é foda. É muito barata. E é muito bom de ter aquelas peças. Porque você mistura com tudo. Então mãe, muito obrigada. Ele é maravilhoso. E ele já virou meu queridão assim mesmo. E aí outra coisa que minha mãe me deu. E agora eu vou ter que tomar muito cuidado, gente. Porque eu estou toda rebocada de batom. Mas eu vou mostrar para vocês. Porque é a coisa mais amada do mundo. Espera aí. Vocês me perguntaram muito disso. E é esse colete maravilhoso aqui. Com touca. Ai, gente. Vai ser difícil fazer isso com uma mão só, né? Com touca. Vocês viram já bastante foto no Instagram. Ele é um coletão bem comprido. Ele é da Forever, tá? Como eu falei para vocês, eu pesquisei bastante. E tinha casaco. Estava bem mais caro. Esse foi R$160 e pouco. E a textura e a aparência dele é muito mais bonita que os outros casacos. Que o casaco que tinha na Forever. E que os coletes. Então ele é muito bonito. Ele é muito grandão. Muito macio. A touca é forrada por dentro também. Com pelinho. Ele é grosso. E assim. Para me chamarem de gostosa. Melhor que sair de periguete na rua é sair com isso. Todo mundo toca e você. Ai, como você é gostosa. E você fica pensando assim. Será que essa mão está limpa? Será que ele não está sujando meu colete? Gente. Esse dia eu estava com ele e resolvi tirar. E ficar passando frio porque eu estava bebendo. Falei, vai da merda. E eu prefiro passar frio do que estragar ele. É muito bonito. E é muito delicado. Então, mãe, muito obrigada. Você sabe que eu amei. Porque você já me viu usando essas coisas várias vezes. Não é mesmo? Aí. Quero mostrar para vocês uma coisinha que eu comprei. Na verdade, já apareceu em look. E eu acho que eu esqueci de mostrar esse casaco aqui. Da Amaro. O último look que eu postei é com ele. Ele é tipo de pelinho enroladinho. Ele era da coleção do ano passado, gente. Eu vi, fiquei namorando e não comprei. O que aconteceu é que a sogra da minha amiga tinha ele e não gostou. Então, eu estava com a etiqueta e eu acabei pagando 90 ou 80 reais nele. Então, Carolis, amiga, muito obrigada. Agradece a sua sogra de volta. Super quentinho, super gostoso. Ele apareceu no último look, no último vídeo aqui do canal. Tá? Não sei se tem ainda na Amaro, se tem outro modelo parecido com esse. Outra coisa, eu tenho que agradecer muito a Tia Karen e a Cris. Porque eu ia precisar comprar outra bota over the knee. Porque acabou a minha segunda. Acabou porque vocês sabem que eu uso demais, né? Mas a Tia Karen e a Cris me deram essa da Ramarim. Então, eu não precisei comprar. E ela é linda e o detalhe aqui em preto. Então, fica totalmente básica, mas mais bonita do que a minha, que era mais simples. Ramarim, então, bem confortável. No mesmo tipo da outra que eu tinha mesmo. Só tem esse detalhe aqui, mais bonito mesmo. Então, Tia Karen e a Cris, muito obrigada. A minha avó também me deu presente. Mas ela me deu em dinheiro. E alguma dessas coisas que eu comprei, então, a gente conta que era da minha vovó. Certo? E aí, o que eu queria mostrar mais? Ah, eu ganhei esse daqui, ó. Esse daqui. Da minha amiga Aline. A Aline me deu essa pantufa que tem gatinhos e caveiras mexicanas. Vocês sabem que eu tenho tatuagem das duas coisas, né? Então, eu amei demais. Muito obrigada, Aline. Nossa, aí o negócio da etiqueta tá aqui ainda. E eu tô usando já faz dias. Enfim, muito obrigada. E agora... Ah, só isso aqui que eu comprei numa lojinha aqui, gente. Vou mostrar pra vocês só pra não esquecer. Ah, e o batom de hoje. Espera. Fui numa lojinha aqui na República Argentina. Aquela xingling, biju e batom e não sei o quê. E eu comprei um brinquinho por R$2. Eu vou comprar um brinco desse ainda numa loja melhor, porque, né? Ele já preteou. Paguei R$2 também, né? Mas eu acho que esse... Eu gosto muito mais de Max, tudo bem? Mas isso aqui tem uma pegada muito... Pegada. Deter essa palavra. Eu sempre falo isso. E sempre falo. Enfim, ele lembra muito os anos 90. Os brinquinhos que eu usava quando eu era adolescente e jovens bruxas, sabe? Coisa assim. Então eu quero uma argolinha fechada dessa, mais decente do que essa que já preteou. R$2, né, gente? Eu comprei um choker porque eu gostei da cor dele. Ele é meio marrom, meio avermelhado, ó. Só que aqui tá só a pulseira. O choker tá perdido na bagunça do meu closet, que eu vou procurar depois. Ok? E na mesma lojinha eu comprei esse brinquinho de coração. R$14,00. A gente tinha de todas as cores. Eu queria de todas as cores. Eu achei muito bonito, muito delicado. Então é isso, o brinquinho. E eu comprei o batom da Queen. Porque eu não tinha nenhum nude de bala desses. E eu achei maravilhoso. E é esse daqui. Lugares exóticos pra fazer, né? Tá aqui o batom. Ele é o número 19. A cor dele é incrível. Só que estou puta. A Lola nem comeu esse. E olha o que aconteceu. Eu sei que tem como arrumar. Então eu vou assistir uns vídeos aí. Já vou arrumar. Não vou chorar. E aí, o que eu comprei hoje. Esse batom que eu tô usando. Gente, tá... Né? Tá aí tendência. Esses batons líquidos mate. Metalizado. Cintilante. Eu tenho alguns aqui que são de bala mesmo. Antigo. E eu tava com vontade de um vermelho. Esse aqui é dessa marca. Shines. Eu encontrei uma menina vendendo aqui num grupo do Facebook. Essa aqui é a lojinha dela, ó. Vou mostrar. E... É... Eu já vou pegar outra cor também, que eu já separei agora. Gostei. É muito bom porque ele tem o conforto do líquido mate na boca. Ele é muito fácil de aplicar. É... E... É muito louco, sabe? Porque é uma coisa que costume, né? Então, se vocês quiserem um vídeo sobre esses batons metalizados também, só falar que eu tenho umas coisas aí pra mostrar pra vocês. Tá bem? Sei que não é todo mundo que vai gostar, mas eu acho interessante. Acho que também tem coisa que é questão de costume. Tem coisa que a pessoa não gosta mesmo. Mas é uma coisa que eu acho bonita desde pequena. Eu só não tenho mais o costume de usar desde pequeno. Pequena, né? Ih, gente... Meu Deus, deixa eu dar uma conferida. Vamos ver. E é isso. Bom, gente. Eu acredito que seja isso. Consegui diminuir aí sete minutos do vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpa por falar muito rápido, mas é que eu realmente queria mostrar tudo pra vocês. Se vocês quiserem resenha de coisas específicas, só me dá um grito. Vai ter o vídeo dos casacos. Se vocês quiserem mesmo dos batons metalizados, já me avisa que eu faço também. E... É isso. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Não esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal. Décima vez que eu tô gravando esse vídeo. Socorro. Pode assenhar. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, gente.